Cara, e assim... Tem mais música tua? Não, tem... Tem outras... Mas tem umas músicas... Tem de São Paulo, eu fiz sucesso, mas não tem letra. Esqueci a letra. A música esquecia a letra. Tem música que não saiu no forró. Então, aí, a música é passar de som. É assim, chega... Chega cedo na festa pra pegar o lugar bom. O pior é ter que aturar a passar de som. Ei, ah, ei, som. Ah, ei, ei, ah, ei. Um, dois, três, testando. É só isso. Bela música, hein? Repete, por favor. Boa pra caralho. Aí, 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 sim. Depois do som todo testado. E o show peça a começar. Ainda chega um babaca. O microfone pra falar. Ei, gente, pra passar a música aí. Ei, ei, ei. Passar aqui. É verdade. É verdade. E tem a guitarra. É verdade. Aí, aí, a música é assim. A gravação... Assim, a putaria no estúdio. Legal essa música. É uma música legal. É só passar de som. Passar de som. Gostei. Gostei dessa música. Chega cedo na festa. Pra pegar o lugar bom. O pior é ter que aturar. É passar de som. Ei, ei, ah, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Aí, bota um eco. Ei, 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 ei. Bota um eco. Cara, que chato. Cara, bota um eco. Dois, dois, dois. Ah, puta merda, bicho. Ei, ei, ei. Ai, cara, que coisa boa. Mas, cara, eu fiz show pro todo o Brasil, cara. Não sei onde se imaginava. Mas pro Norte também, cara. Ah, fiz show pra... Mas isso até hoje, né, Damação? Hoje, 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 tá mais devagar. Hoje, tá mais... Depois da pandemia, já tava mais... Agora, depois, não. Mas eu fiz muitos shows, muitos shows do Norte. Show pra Índio, cara. Acredita? Show pra Índio? É mesmo. Cara, você não entende nada, você não entende nada. O pior é isso. O pior é isso. Bola. E o som... Ela gira o motor. Como é que é que é o Norte? É girador, né? É girador. Mas o Norte... Que merda. Eu olhei pro cara o produtor e disse... Não, tá aqui o dinheiro, ó. Tá aqui. Caraca, sabe? Vai, vai. Tem que fazer essa porra aí, cara. Aí eu disse pra minha produtora, que é minha mulher. Sué, bota a música aí. Bota aí música. Cantei Jornal do Ross, Garçom. Cantei outra música. Com a mulher, tá pro doutor. É, galera. Acabou seis músicas que eu cantava, acabei. Tchau, gente. Foi embora. Ficou a justificação. Que porra é essa, Zinho? Não entenderam nada. Ficaram... Você faz o show, olha pro cara, barulho pra cima. Ai, caralho. Maravilhoso, bicho. Agora, vai no show. Tem um show. Ah, conta de estrelas de show. Vai, vai. Tem um aqui. Eu fechei o show. Eu vou dizer, eu dou Imperatriz, do Maranhão. Terra de Gabiru. Terra de Gabiru. É verdade. Faz tempo. Beijo, monstro. Depois já fiz muitos... Mas ele vai vir aqui um dia e quer assistir. Eu vou longe, caralho. Eu fiz muitos shows lá depois disso. Mas antes, o cara ali, ó, 50% o cachê e 50% subiu o palco, né? Normal. Normal. Beleza. Esse 1.050% e o hotel era vizinho ou a casa de show? Tá. Cheguei, olha, lotado. Lotou, lotou. Caralho, bicho. Vamos estribar. Aí ele chegou assim no quarto, ele bateu no quarto e ele, macho, vamos fazer o show, você não quer o dinheiro? Não, cara, é por isso que tem a TV, tá 50% da TV. Aí a última pessoa entrar, aí vai tirar o dinheiro da TV, tira do nosso, aí é meu, sei e tal. Aí eu olho assim, eu digo, pá, tô aqui já, né? É lógico. Pra fazer, tá lotado, não tem como ter lugar não. O cara fez o show lá, fez o show, ele passou, fez assim pra mim lá, no palco, fez assim, eu fiz assim também, não, não sou, pá, 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 pá. Quando eu terminei, o show, meu sobrinho tava comigo, meu sobrinho, de fato, assim, sabe? Eu até fui pro quarto, ele, sim, 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 o que é? O homem fugiu, pagou de... Ganou a mim, o cara do sol, do palco, da luz, do rapo, foi embora, não pagou ninguém, o senhor da festa. Filha da mãe, até hoje. O Lajarento, velho. Você tem o nome dele? Eu acho que ele, eu acho que ele mataram. Mas isso é coisa boa de você trabalhar em rádio, cara. A gente, quando tomava calote, tipo, fim de semana, segundo ia fazer o pânico, descia a boca no cara na rádio. Falou, o tal tá devendo pra nós, vagabundo. Uma vez eu fiz também, eu fiz na Gimendes, era o vivo, no Gimendes, eu fiz, ó, aplaudi de... Até no Alberto Carlos. Não pagou, não, prefeito. O que eu disse? É mesmo? Rapaz, deu um bode, o prefeito ligou, eu paguei, passei pra pessoa e nunca não pagou. A gente dava como usado, porra. É, mas o bom que é bom é isso, cara. Mas hoje em dia, é... Fala assim, amigão, se o dinheiro não tiver na conta, antes vai... Não, sim, antes era diferente. Nem, nem, sai de casa. Pronto. Antes, antigamente, era diferente. Você é na confiança, é na... Já tomou isso com açúcar, é bom. Tem aí, ó. Tem aí, ó. Já tomou com açúcar, é bom. Aí, ó, açúcar aí, cara. É pra você... Já tomou isso com açúcar? Ei, mas agora é um show que... Você não ri, não, pelo amor de Deus. Mas foi... Foi triste, foi triste. Esse show? Qual show? Lamentável. Qual show? Fui lá, Atalé do Norte, na Amazônia. Atalé do Norte. Atalé do Norte foi enterrado aqueles dois caras lá, aqueles gringos e o repórter. Sei, puta, mataram eles. Longe, longe, de Manaus pra Itabatinho, são uma hora de voo, avião grande. Desce lá, entrei, aí pega um barco, um barco, 11 pessoas assim, pequenininha, baixadinha aqui. Na rede? Não, não, no barco aqui não, pequeno. No barco? Botinho, botinho. Aquela tinha uma voadeira, assim, é. Voadeira, é. Aí a mulher entrou, minha mulher entrou, entendi bem. Então, rapaz, eram 11, tinha uns 5 caras, o filho do Raçadega, o cantor, o Luiz Carlos, ele fazia uma parte da Amanda. Eu, empresário do que me levou, minha mulher, mais 4. E pum, aí saiu uma batida assim, batia, 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 os ricos para as águas, Aí quando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí quando melhorou, aí pegou o meio do rio. 200 metros pro lado, 200 metros pro lodo. É, gigante. É, gigante. O que é que eu faço? Eu não tinha o que fazer aí, mas... Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Peraí, o que é que eu ia? Porque eu pensei assim, por que é que eu vim? Por que é que eu vim? É. Aí tá uma hora e quarenta de barco. Aí começou, aí pior, anoiteceu, escureceu, bum, escureceu. Bum, e agora? Caralho, velho. O cara pegou uma luzinha na tela assim e... Ele foi embora até amanhã. Desviando de tronco de árvore e jacaré. Desviando para bater nos troncos de árvore. Bafundando todo mundo. E um cara lá de trás, ajudando dele, fumando um cigarro de pás. Tranquilo, cagando. Tranquilo. E eu, pã, e eu, meus amigos, meu Deus, o que é que falta mais acontecer? Faltou chuva. Vá, meus amigos. E, caralho, Deus me ajudou que a chuva demorou 10, 5 minutos e chegou na cidade. Eu temia tanto, mora. Temia tanto que eu não conseguia pegar a mão do prefeito. Caralho, meu amor. O prefeito não está chovendo, o show vai ser amanhã. O show da cidade é amanhã, porque hoje não tem coisa na praça, não tem condições, não. Tá certo, tá certo, eu vou dormir. O cara que eu descobriu o pior. Eu descobri que lá na festa, na noite, muito sol. O filho da mãe do filho da... Ela estava fumando cigarro em cima dos fogos. Já te fiz. E o pessoal se explode. No meio do rio. Caralho. Cigarro de pás, cheio de fogos. Caralho, velho. Eu ia entrar em cima dos fogos, dentro do outro dia. Um de caixa de fogos, sabe o que lá? Ele fumando cigarro de pás. Matava todo mundo, velho. O rapaz, nem o nó aproveitava o nome. O nome aproveitava de outro. Achava ninguém, não. Caralho, da mansão. Aquele filho do Rambo. Não, viu? Aquele barco do Rambo. Vamos escolher. É, é. Puta, é verdade. É, o do Rambo do Rambo. Ele pulou assim, né? É. Esse sufoco pra fazer um show. Se o pior, aí acho o pior. Fiz o show e o cara não pagou a outra metade também, prefeitos? Puta que pariu. Mas eu disse isso na internet. Estou dizendo, prefeito, segundo o empresário que me contratou, ele disse, não, ele não pagou, não. Deu cheque sem fundo. Não sei se... Isso é verdade, não é? Mas eu falei, do prefeito. Lógico. Falei. Hoje em dia é o seguinte, o cara paga 50 na reserva. Ele tem o Pix, né? E os outros 50 pra sair de casa. É assim que funciona. Caso contrário, nada feito. Não sai de casa. A gente tomou cambau no pano. Não tem essa. É 50% do ano. Mas a gente é na rádio desse. Fica aí, a Crest. E, foi. Tiga La Gata. Tiga. Tica. Tica. Taca.